Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Bora pra mais um dia? Segunda-feira começando, isso mesmo, e já começou pegando fogo, isso mesmo, porque o mercado de criptomoedas está aí com o Bitcoin na caixa de 72 mil dólares, mas o assunto que está sendo mais falado no mundo é sobre o nosso rei das criptomoedas e o ministro Alexandre de Moraes, isso mesmo, as coisas estão indo cada vez mais intensas Agora, resta saber o que acontecerá, porque pode respingar no mercado de criptomoedas no Brasil na forma, talvez, como você compra criptomoedas, na forma como as notícias saem, principalmente se forem através do aplicativo X, do Twitter O que será que de fato vai acontecer? A verdade é, gente, que os grandes canais de comunicação tecnológicos e de criptomoedas já começam a propagar as cenas dos próximos capítulos dessa grande batalha entre Musk e Moraes Olha só, gente, aqui na Bem Cripto já saiu uma matéria importantíssima E agora eu quero saber de você, nessa situação, quem você acha que tem razão? Alexandre de Moraes ou Elon Musk? Quem você prefere? Só coloca aí, Musk ou Alexandre de Moraes? Coloca aí, Musk ou Moraes? Olha só, Musk ameaça Moraes reage, bilionário investigado por reativar contas? Isso mesmo, gente, olha só De um lado, o Elon Musk, bilionário sul-africano naturalizado americano E do outro, Alexandre de Moraes, jurista brasileiro e ministro do Supremo Tribunal Federal A troca de ameaças e discussões sobre liberdade de expressão ganha destaque Revelando o embate entre poderosas personalidades e suas visões sobre a censura e justiça O que será que acontecerá com o mercado de criptomoedas após este grande embate entre Moraes e Musk? Olha só, mas o que eles têm em comum? Aparentemente nada, além da troca de ameaças do, digamos ali, entre Elon Musk e Alexandre de Moraes Sobre violações e liberdade de expressão, Elon Musk ameaçou reativar as contas bloqueadas pela justiça brasileira Isso mesmo, olha só, tudo começou com a publicação de Musk, dono do X Em uma resposta ao poste feito pelo ministro em 11 de janeiro deste ano A época Moraes parabenizou o ministro Ricardo Lewandowski Quando assumiu a pasta da justiça, né? Olha só, qual foi a citação que Alexandre de Moraes fez que levantou ali no caso, né? Digamos ali, essa ira toda de Elon Musk Olha só, parabéns ao ministro Ricardo Lewandowski Pelo novo e honroso cargo de ministro da justiça e segurança pública Magistrado exemplar, brilhante de justiça, professor respeitado E acima de tudo, uma pessoa com espírito público incomparável e preparada para este novo desafio Aí o que que acontece, né? O Elon Musk foi lá e fez um questionamento, né? Digamos ali, sobre algumas coisas que ele não gostava, né? Pois é, né meu amigo? Olha só Sem relação ao banco pelo, neste sábado o Musk respondeu com a pergunta Por que vocês exigem tanta censura no Brasil? Foi o que nosso querido Elon Musk colocou ali, né? Na postagem de Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes Olha só, ex-ameaça Moraes Sem resposta de Moraes, até então e já no início da madrugada deste domingo Musk continuou escrevendo em tom de ameaça, isso mesmo, rei das criptomoedas Musk disse que em breve a plataforma reativará contas bloqueadas pelo juiz na rede social Além de sugerir um impeachment contra o ministro Vasileiro, né? Caramba, meu amigo, o negócio tá pegando fogo, né? Porque Elon Musk está indo com tudo para cima E eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes não vai deixar barato Vai ser ali um embate ferrinho que teremos nesta semana Entre as duas personalidades mais faladas no mundo inteiro Olha só, mais tarde em... Olha só, em contínuo tom de provocação Musk publicou uma sugestão para usuários brasileiros garantirem acesso à plataforma Por meio de uma rede privada virtual, uma VPN, né? É, meu amigo, para quem mexe com o mercado que tomou essa tecnologia Sabe aí como utilizar uma VPN Olha só, o bilionário que também é dono da Tesla SpaceX Diz que essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade do povo do Brasil Mas que não está brincando, né? O que será que vai acontecer? Qual é o seu ponto de vista? Meus amigos, isso não é brincadeira Isso é pimenta nos olhos de verdade Olha só, ele fez a afirmação com base em outra postagem do jornalista Michael Schellenberg A publicação do Twitter, Files Brasil, é uma denúncia contra a Suprema Corte E o ministro Alexandre de Moraes afirmando que o Brasil estaria envolvido Em uma ampla repressão à liberdade de expressão Isso não é brincadeira Isso aqui vai muito longe E isso aqui pode acabar sobrando para tudo quanto é lado Pois é, nós simples operadores de criptomoedas Aficionados para o mercado de criptomoedas Só queremos ganhar dinheiro Quem sabe uma chance de ficarmos milionários Mas, meu amigo, as coisas estão ficando cada vez mais quentes Porque Elon Musk que outrora fez ali Dogecoin disparar A Baby Dogecoin disparar Agora entra nesse embate E foi colocado nesse processo aí, né? Que Alexandre de Moraes acabou incluindo ali o nosso magnata Rei das criptomoedas sul-africano E aí, o que você acha? Qual o seu ponto de vista? Você acredita que essa situação possa ir mais longe? Vai influenciar no mercado de criptomoedas? Você acredita que possam vir ali, né? Sérias regras, né? Leis, né? Que acabem dificultando o seu acesso ao mercado cripto? O que você acha? Quem você acha que está certo nessa situação? Elon Musk ou Alexandre de Moraes? Você acha que Elon Musk tinha ali o direito de entrar dentro desse assunto ali, né? Porque não tem como você entrar pra fora Desculpa a brincadeira Mas qual é o seu ponto de vista? Você acha que ele está certo ali em questionar O que acontece de fato no Brasil Sobre ali, né? Este assunto, sobre este tema Qual é o seu ponto de vista? Você poderia colocar ali, né? O que você acha? Pois é, né, meus amigos? Elon Musk aí Nessa luta ferrenha com o Alexandre de Moraes E as coisas parecem que estão apenas em seu início Vamos ver onde vai parar Mas o mercado cripto está aí, né? Enquanto temos ali essa disputa Bitcoin consegue ali continuar com muita força Carre em cima da casa dos 70 mil dólares, né? Batendo 72 mil dólares nessa hora Ethereum aí na casa de 3.665 dólares E o nosso querido BND Na casa de 593 dólares, né? É, meu amigo Primeiro tivemos ali o nosso querido Cizida Binance, corretor de criptomoedas E agora temos Elon Musk Elon Musk ali batendo de frente Com o ministro Alexandre de Moraes E agora todos estão ali, né? Querendo saber Quais serão as cenas dos próximos capítulos E será que isso vai influenciar de fato No mercado de criptomoedas? Qual é ali a situação que vai acontecer? Qual é o seu ponto de vista? Bora debater Esse assunto legal, né, galera? Esse assunto está trazendo um hype ali E traz novamente o nosso Rei Elon Musk ali, né? Que eu falo das criptomoedas Para o mercado E traz o ministro Alexandre de Moraes ali Que não está gostando Nada dessa situação Então agora é contigo Coloca aí nos comentários Se gostou do vídeo Deixa o seu like Ainda não esquece do canal Se inscreve no canal Um forte abraço pra você E até o próximo vídeo